Olá, você conhece a norma NBR 15965? Ela define um sistema de classificação. Você sabe para o que serve isso? Não? Então vem comigo! Sistemas de classificação são muito úteis e cada região precisa ter o seu, refletindo as características locais como idioma, materiais e sistemas construtivos, dentre outras. Existem diversos sistemas de classificação mundo afora, como, por exemplo, o Omniclass, o Master Format e o Uniclass. No Brasil, a norma ABNT NBR 15965 é quem estabelece nosso sistema de classificação para a construção. Seu formato é simples, apenas um conjunto de tabelas com duas colunas, uma para termos e outra com seus respectivos códigos numéricos. Essas tabelas trazem esses dados para tipos de construção e de componentes, materiais e propriedades desses componentes, nomes de ambientes, de disciplinas e de serviços, dentre outras características. É um sistema completo, com 13 tabelas, contendo milhares de termos e códigos. Mas para que serve isso? Uma primeira função importante de um sistema de classificação é estabelecer uma terminologia padronizada dentro do setor, para que todos falem a mesma língua. Quando nós consideramos o contexto do BIM, um sistema de classificação fica ainda mais importante. Isso porque o ser humano consegue se adaptar às informações que recebe e interpretá-las usando seu conhecimento implícito. Mas o computador não. Por exemplo, quando vemos uma planta com indicações masculino e feminino em ambientes, podemos deduzir que se trata de banheiros ou vestiários. Já o computador, a menos que esteja programado para isso, não é capaz de fazer essa identificação, pois espera um outro termo para designar esses ambientes. O uso do código de classificação adequado para esse caso resolve esse tipo de problema. Dentro dessa lógica, sistemas de classificação são ainda mais importantes, pois permitem estender a semântica dos modelos BIM. Vou explicar. Por exemplo, permite ao computador saber que um objeto não só é uma porta, mas é uma porta giratória, ou uma porta do tipo corta-fogo, acrescentando mais significado ao objeto BIM do que aquele permitido somente pelo seu tipo básico. Da mesma forma, pode-se usar códigos e termos de classificação para especificar nomes padronizados para propriedades, tipos de componentes, disciplinas, funções, equipamentos ou até tipos de documentos dentro de um CDE, Ambiente Comum de Dados. Esses códigos facilitam a criação de quantitativos, orçamentos e cronogramas, revisões e verificações dos modelos, filtragem de elementos por tipo ou ambiente e muitas outras tarefas que seriam mais difíceis ou até impossíveis sem uma classificação nos objetos do modelo BIM. Entendeu como um sistema de classificação pode ser útil, tanto dentro como fora do contexto do BIM? A norma NBR 15965 tem sete partes e já estão todas publicadas desde 2022. Conheça melhor essa norma e faça uso dela em seu trabalho. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri